Música Quem gosta de curtir a natureza vai ter mais facilidade para escolher uma hospedagem no campo. Agora os hotéis fazenda podem ter de uma a cinco estrelas como os da cidade. E os critérios que definem as categorias são do Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem, do Ministério do Turismo. A redação da NBR visitou um hotel fazenda e mostra na reportagem que o cliente deve conhecer bem os seus direitos. Música Uma das opções para quem quer descansar longe do tumulto da cidade são os hotéis fazenda. É uma oportunidade de ter esse contato com a natureza, de poder trazer a família para vivenciar essa experiência muito boa. Ter um filho de 10 anos, então é uma oportunidade que ele tem de ter esse contato com a natureza e sair um pouco da frente da televisão e do videogame, computador. Os filhos da gente não tem esse... de ver os periquitos aí cantando, essas coisas, nós não temos lá em Brasília não. A proximidade com a natureza não significa falta de conforto. Nesse hotel fazenda a 100 quilômetros de Brasília, o hóspede encontra todas as mordomias como se estivesse na cidade. Os chalés são confortáveis, com banheiro, frigobar e televisão com antena parabólica com mais de 30 canais. Mas quem quer ver televisão quando se tem essa linda paisagem ao alcance dos olhos? Música No lago é possível pescar e andar de barco. Música Quer dizer, pelo menos tentar. Música Quem não se dá muito bem pode ficar na piscina. Música O que não falta é a opção de lazer, mas nem todos os hotéis fazenda possuem essa infinidade de entretenimento. Então, como escolher? Eu escolhi pela tranquilidade, pelo fato de estar longe da cidade, né, e pela segurança também. E o local, né, um ambiente bom, agradável. Para facilitar a escolha do turista que quer ficar mais próximo da natureza, os hotéis fazenda vão receber classificação de estrelas, igual acontece com os hotéis da cidade. Essa classificação será feita pelo Inmetro em parceria com o Ministério do Turismo. Para cada número de estrelas ele vai ofertar um número de serviços diferentes, mas pode ser passeio de carroça, pode ser cavalgadas, pode ser simplesmente conhecer a produção agropecuária, saber como que se tira o leite, como que é a produção de ovos, ou mesmo as práticas agrícolas ali, a plantação, colheta, naquela propriedade. Para cada estrela existe uma série de requisitos a serem cumpridos, de acordo com as condições de infraestrutura, equipamentos, serviços oferecidos e, claro, práticas de sustentabilidade. Como em qualquer área de prestação de serviço, você tem um empresário sério e tem um empresário que abre sem compromisso nenhum com o público. O público, de uma maneira geral, o turista brasileiro, está muito exigente, cada dia mais exigente. E a gente tem que estar atento a isso, né? Eu acho que essa iniciativa do governo é fantástica porque também ajuda o empresário sério a se qualificar e a se colocar no mercado de uma forma mais confiável diante do turista brasileiro. A solicitação para a classificação do hotel Fazenda deve partir do proprietário do estabelecimento. O processo dura no máximo 30 dias e tem validade de 3 anos. Os hotéis que queiram ter um referencial de qualidade, que queiram comunicar para os seus clientes qual é o padrão de qualidade que ele apresenta, aí sim ele vai fazer a classificação hoteleira. Ele solicita o Ministério do Turismo, é auditado pelo Inmetro, o processo é todo auditado pelo Inmetro e depois recebe a identificação com a classificação desejada. Legenda Adriana Zanotto